E aí galera, beleza? Galera, hoje eu vou começar nessa mata aqui, galera. Hoje eu vou tentar mostrar algum bicho pra você, algum animal, né pai? É isso aí, galerinha. Ó, 1h15 da manhã, galera. Galera, olha o som dos curiangos no fundo dessa mata aí. É mesmo. Você fica bem quieto da pouca. Galera, vamos tentar andar nesse mato aí, num trechinho aí, porque tem uma erosão do caramba ali. Ó, tem um bicho morrendo na beba. Dá pra ver os gatos quebrando, uma coisa assim. Vamos ver, galera, se dá certo esse vídeo nosso. Olha um bexaninho lá, ó. Gatinho, hein? Eita, escuro, vai pegar não, vai pegar só o urbo. Então é isso aí. Galera, voltamos aqui, ó. Galera, tinha um bicho aqui, não deu tempo pra pegar o fogo. Ó. Galera, escuta o som. Galera, o tamanho desse erosão aqui, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha o tamanho desse erosão, galera. Vamos ver aqui embaixo. Galera, aqui é um mato muito fechado. Não tem como ter passado, galera. Galera, o som do curiango detona mesmo, hein? Galera, não pensa em que é que dá arrepio. Fala a verdade, o bicho era grande, hein, pai? Ele tá adorando em cima. Tá mexendo lá em cima, hein, galera. Não pega nada. Galera, olha isso aí. Olha cada buraco. E a grana. A câmera não dá pra ver o tamanho, mas é grande. O mato. O mato diferenciado, galerinha. Ele tá andando lá pra cima. Vamos continuar andando. Galerinha, ó. Lindo aquele espiriquito verde, galera. O filhado tá lidando. Vou segurar aqui. Galerinha, tá fiando lá dentro. Ó. Ui, lá. Deixa eu ver, ele vai te, ó. Ó, tido. mas agora esse tempo de setembro no início de outubro é o tempo de espirito aqui, espirito verde vai ser galera, deixa quietinho, a camanha dele está aí, vai sair, pois não volta ali as aventuras é contra isso galera, cada negócio desse aqui demora até 100 anos para decompor galera, tem o povo da cidade aqui perto olha o tanto de garrafa, colocando lixo aqui onde tem um corriguinho que passa aqui muitas garrafas, sempre tem gente que cata reciclado, avisa a pessoa para vim catar acaba com a natureza, demora 100 anos, demora vamos tentar ver se ela vai fazer alguma coisa olha galerinha, pegamos no nosso ponto aqui que não queria hum galera, vamos testar isso aqui ele está lá em cima esse bicho, olha, coitinho não dá para pegar na câmera galera, morcego morcego rolando olha o barulho é é rapaz, não dá para passar aqui não galera ouviu está andando, está chegando lá esse bicho imagina até esquerda aí ó galera, olha o som das rãs e aí e aí e aí mexendo barulho de água aí e aí e aí e aí e aí galera olha o que é sapinho, na verdade é um girinho né, vamos ver galera, para conseguir pegar na câmera, chegar mais perto se não chegar, isso aqui com o tempo galera, pede essa cauda aqui ó, cria as perninhas traseiras, dianteiras e se torna sapo né, é no momento, ó, tem uma aqui ó, no momento é girinho galerinha, falta mais aqui para ver se tem, tá cheio galera ó, galera hoje ele é aventuras, explorando na madrugada nessa mata, mas vamos continuar na andada aí galera, é isso aí galera, olha o que nasce de um bicho aí. Galerinha, olha essa triagem da formiga aqui ó, elas deixaram a sementinha como se fosse uma rodovia galera ó, não vai indo ó, olha galerinha, é isso que eu falo galera, é uma pessoa que explora o mato, é muita coisa galera, e o ninho dessas perninhas é aqui, isso daqui galera, provavelmente, provavelmente é mais pesado que elas, vamos ver essa triagem delas? Vamos, isso daqui deve ser mais pesado que elas pai, na moral, elas vai levando, galera, virou, elas fazem de um jeito que parece uma rodovia, aqui elas estão descendo, e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, pegar mais um mato aí galera, é isso aí galera, olha o gatinho galera, galera, olha o espertinho aqui ó, eu acho que soltaram esse gatinho aqui galera, aqui que ele fala, e caça, e alguém que talvez venha aqui fazer algum piquenique, e joga comida, e ela já tá aqui embaixo, galerinha, é isso aí, é isso aí, olha aí vai, vai seguindo, olha aí galerinha, done, know, e aí tchau gatinho galera levaram tudo tá transbordando tá se preparando as formiguinhas tá gente de formiga aqui é tudo formiga então foi isso aí galera esse vidinho na mata né pai tudo de bom qual que é o nosso tema Luiz sempre sempre bem com a vida e deixando seu like e pense em Deus galera e nunca desista dos objetivos galera e preserva a natureza galerinha ali é aventura a favor da natureza deixa o like pra muitas pessoas verem galera compartilharem e inscrevam no nosso canal 1 mil inscritos ajuda nóis falou galera falou 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 falou